Noventa e três, no comando Roberto Vidal Noventa e três, noventa e três Conquistou meu coração, noventa e três Espaço Social Harold de Oliveira Com Juliano Medeiros Hoje vamos falar do trabalho social realizado pelo Instituto Maré Conexão Vida Presidido por Denise Queiroz Nascida e criada na Baixa do Sapateiro, na Zona Norte do Rio de Janeiro Os primeiros passos da organização começaram há quatro anos Com o desejo de realizar um trabalho de cadastro das famílias Em situação de vulnerabilidade para a reforma de casa O Maré Conexão Vida ganhou espaço físico em 2021 Cresceu e hoje oferece vários cursos como Artes Marciais, Balé, Treinamento Funcional, Inglês, Reforço Escolar e Maquiagem Infantil O Instituto oferece também cursos profissionalizantes como hotelaria, inclusão digital, panificação e informática Todos com certificação Os moradores ainda contam com atendimento jurídico, assistência social e psicológica Todos os serviços são gratuitos, com exceção da fisioterapia, a preço popular Quer conhecer essa obra de amor e ser um apoiador? O Instituto Maré Conexão Vida fica na Avenida Guilherme Maxwell, número 226, na Maré, Rio de Janeiro Facebook e Instagram, arroba Maré Conexão Vida Você não sabe o quanto a sua ajuda é importante, por mais simples que pareça Vale a pena? Pratique este ato de amor Noventa e três Coração, coração Noventa e três FM Onze horas e dois minutos no Rio Noventa e três E aí minha gente, muito bom dia, sexta-feira estamos juntos aqui no Debate Noventa e Três Noventa e três vírgula três Chama todo mundo e vem pra cá Vamos fazer juntos um lindo programa de rádio para a glória do nosso Deus Conquistou meu coração Noventa e três Está entrando no ar Debate noventa e três Realização noventa e três FM Um oferecimento Pleno News Notícias de verdade Apresentação J.R. Vargas Alô Meu irmão Alô Minha irmã Aqui fala J.R. Vargas Estamos de volta minha gente Começando aqui Mais uma super edição do nosso Debate Noventa e Três De hoje Que a bênção do Senhor repouse sobre a sua vida Sua casa, sua família Sobre todos os seus Em nome de Jesus Bom dia para os nossos queridos debatedores Pastor Val Thaíra Afonso Miranda Muito bom dia Será bem-vindo ao Debate Noventa e Três de hoje Pastor Obrigado J.R. Obrigado aos queridos que estão aqui comigo Pela oportunidade bonita de conversarmos sobre esse tema E a todos os nossos ouvintes Pastora Raquel Prado também está conosco no Debate Noventa e Três Bom dia Pastora Raquel Bom dia J.R. Vargas Bom dia Marcela Basto Bom dia nobres debatedores Bom dia ouvinte Pastor Luiz Saião também está conosco no Debate Noventa e Três Alô Pastor Luiz Saião Bom dia Bom dia J.R. Bom dia aos queridos debatedores Um abraço para todo mundo Já já vamos entrar em sintonia com a Páscoa É isso aí meu querido Pastor Samuel Câmara Também está conosco aqui nos estúdios da Noventa e Três Muito bom dia Pastor Será bem-vindo a Noventa e Três FM Bom dia Paz do Senhor para todos E abençoada Páscoa Que estamos Benção Muito bem minha gente O Debate Noventa e Três já está no ar Estamos em Noventa e Três Vírgula Três No FM no Rio de Janeiro Transmitindo ao vivo Estamos também com você no Facebook da Noventa e Três Está no Face Rádio Noventa e Três Ponto Três FM Estamos no Facebook da Noventa e Três FM No canal do Youtube Também estamos Noventa e Três FM Gospel Noventa e Três FM Gospel Você acompanha agora ao vivo O Debate Noventa e Três também pelo site Rádio Noventa e Três Ponto Com Ponto BR Rádio Noventa e Três Ponto Com Ponto BR No aplicativo APP da Noventa e Três FM Também estamos Nas plataformas de podcast É só procurar Debate Noventa e Três E a gente vai se encontrar Marcela Bastos Bom dia Bom dia J.R. Vargas Bom dia aos nossos queridos debatedores Que alegria ter vocês com a gente Em um dia tão especial Em um tema tão fantástico Aos nossos ouvintes Que estão aí Em casa Descansando Alguns trabalhando Mas estão ligados E o J.R. Em todas essas plataformas Que você disse E também podem mandar Através dessas plataformas Suas dúvidas A respeito Vamos tratar sobre esse assunto Com a transparência A clareza A firmeza Dos nossos queridos debatedores E anunciando que A partir de segunda-feira No Debate Noventa e Três Temos uma linda E nova promoção Que vai abençoar A vida de milhares E milhares De pessoas E eu quero dar uma dica Posso dar uma dica? Pode Abre as câmeras aí Por favor Querido J.P. Não, todas 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 Muito bem Só um de nós Só um de nós Neste momento Neste momento Não tem referência A promoção de segunda-feira Só um de nós Neste momento Nesta imagem Que está na nossa tela Só um de nós Não tem nada a ver Com a promoção De segunda-feira Ou Exatamente o contrário Somente um de nós Poderá querer participar Efetivamente Desta promoção Será Quem está acompanhando a gente Pela internet Tem uma dica Participa aí Do nosso Da nossa promoção Que vai começar Na segunda-feira Mas se você já Entendeu Se você captou a mensagem Participe conosco aqui Pelo Face E pelo Youtube Pelo nosso Whatsapp Que também está disponível Para você ligar Participar Fazer as suas perguntas 21 96 803 83 19 21 96 803 83 19 Meu querido pastor Eu começo ouvindo o senhor Sobre esse assunto A pergunta é clara É simples É direta A resposta Pode não ser tão simples E direta Sim Mas nós vamos ouvir Um a um dos nossos Queridos debatedores Sobre como nasceu A Páscoa Essa é uma informação Básica Ela é fundamental Para que todo o povo de Deus Possa entender Sobre o que é Que nós estamos falando hoje Então do ponto de vista Bíblico e histórico Como nasceu A Páscoa Perfeitamente Bom, vamos lá A Páscoa Ela é celebrada Desde o Antigo Testamento A gente encontra Jota E queridos debatedores E amigos O relato Do Êxodo Com Aquele momento Terrível Difícil Que foi O período das pragas Do Egito Durante as pragas O povo de Israel Estava protegido Ali na terra de Cozem A última praga Foi a morte Dos primogênitos E naquele contexto Ali Deus deu A libertação Da morte Por quê? Porque o O anjo destruidor Iria matar Os primogênitos De toda a família Mas ele não entrou Na casa do povo de Deus Não entrou Na casa de Israel Por quê? Porque Deus havia orientado Que devia se matar Um cordeiro E esse cordeiro Por meio do seu sangue Iria impedir Com que o anjo destruidor Entrasse naquela casa Então o anjo Não entrou naquela casa O anjo Passou sobre aquela casa Então esta expressão Passou sobre Deu origem aí A esta celebração Entenda aqui Nesse caso Que a Páscoa Comemorada pelos judeus Depois disso Ela é uma memória Eles celebram A libertação Do Egito Perdão Do Sim É verdade Eles celebram Essa libertação Mas mais do que isso Eles celebram O fato de que Deus Impediu a morte De seus filhos Deus impediu a morte Por meio do derramamento Do sangue De um cordeiro Então a partir desse instante Jota A Páscoa carrega Duas imagens A imagem da liberdade O povo estava escravo E agora não é mais E a imagem Do livramento Porque Perdão Porque o anjo Não matou Os filhos de Israel Por causa do sangue Do cordeiro Ali derramado Então a libertação Da morte E a libertação Da escravidão São as duas imagens Que são carregadas A partir de então E naquele momento ali Começa a tradição Da Páscoa A Páscoa durava Naquele período Mais ou menos Uma semana No primeiro e sétimo dia Eram os dias mais especiais Naquele momento especial Ali no primeiro e no sétimo Eles faziam uma refeição Com a família Ou então com os vizinhos Lembrando-se Do que Deus havia feito Por eles Lá no Egito Esse é o início Do processo Esse momento Será revisado Pelo Novo Testamento A luz Do que Jesus Cristo fez Muito bem O querida pastora Raquel Prado A pergunta é a mesma Podemos acrescentar Podemos Enfatizar Algo que já foi dito Fique à vontade Já foi muito bem explicado Aqui Pelo pastor Valtair Mas eu queria Fazer aqui Uma Uma aplicação Para que ficasse Bem claro Também Para os ouvintes Nós estamos aqui Numa mesa Com o mestre Mas a Páscoa Nasce Ela nasce Como a gente Já aprende A gente já sabe Ela nasce Como a gente aprende Como uma mulher Que está para dar à luz Com dores Algo maravilhoso Acontece Através do sofrimento Quando um novo rei De faraó Do Egito Melhor dizendo Faraó Ele não vai se lembrar Não vai saber Não vai conhecer Na verdade Quem é José E aí ele vai afligir o povo Porque ele vai ver Que esse povo Os filhos de Jael Eles são mais fortes Mais poderosos Do que eles E pelo medo De eles se multiplicarem Crescerem E dominarem a terra Então ele vai afligir E através desse sofrimento Dessa escravidão Como já foi bem colocada aqui Explicada Pelo pastor Valtair Vai nascer aí a Páscoa Por quê? Porque é através Dessa perseguição Dessa aflição Que Javé O Senhor O nosso Deus Ele vai dar uma ordenança Ao libertador Para promover ali Né O A A A porta de abertura Para o escape Né Para a salvação Então em dores Vai nascer Algo maravilhoso É É É o passar A esperança A liberdade Daqueles que estavam É condenados E escravizados Já há mais de 400 anos Pastor Samuel Câmara É Dentro dessa perspectiva O que acrescenta o senhor E o que pode até discordar Fique à vontade Claro Lógico É A Páscoa Para o povo judeu É a libertação Da escravidão do Egito De mais de Três séculos Isso Aconteceu Mil e quinhentos anos Antes de Cristo Em torno disso A Páscoa Para o cristão É a morte E a ressurreição De Jesus Que ocorreu Na semana Em que os judeus Celebravam A Páscoa histórica Deles E aí Nós temos A semelhança Tanto Pela data Porque foi a mesma semana Quanto pelo processo Porque a libertação Se deu Em seguida A morte De um cordeiro Chamado Cordeiro Para o povo judeu Seguindo a ordem Seguindo a ordem de Jesus Que aspegisse o sangue Para que a morte Não entrasse Não entrasse ali E o cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Também morreu Por seu sangue Nós somos libertos Eternamente Querido pastor Saião Dentro dessa perspectiva O versículo 11 Do capítulo 12 De Êxodo Eu vou ler aqui Vou pedir que o senhor Nos ajudar A entender um pouquinho Sobre esse assunto Esclarecendo para os nossos ouvintes Capítulo 12 De Êxodo Versículo 11 Desta maneira O comereis E aí faz uma descrição Lombos singidos Sandálias nos pés E cajado na mão Comeloês a pressa É a Páscoa do Senhor Essa descrição Que nos permite imaginar A cena A postura O momento O que isso significa Qual a aplicação Que o senhor traz Ainda dentro de Êxodo 12 mesmo Bom, J.R., queridos debatedores E ouvintes A Páscoa é o triunfo Inusitado Daquilo que é imponderável Tudo que você imagina Que não é possível A Páscoa vai redesenhar De tal maneira Por exemplo Que a história bíblica Começa no mundo Altamente patriarcal Com três mulheres Ali no salvamento De Moisés E aí você tem Na verdade Um conflito De deuses É um conflito Que ganha paralelo Na Páscoa Com Jesus E os discípulos Porque o Egito É análogo A Roma E toda aquela opressão E maldade Ela entra em contraste Com Deus Salvador E libertador Então diante desse cenário Algumas coisas Muito interessantes Surgem aí Primeiro contra Nossa maneira Ocidental e moderna De pensar E eu Por exemplo O Valtair E os outros Que mexem com teologia A gente sempre acha Que transmitir conceitos Abstratos Vai resolver a vida De muita gente A Páscoa sugere Que é comendo Que a gente transmite conceitos Então existe uma espécie De dramatização Da realidade Que reflete A prontidão Em ouvir A Deus Por isso Esse negócio Esse verbo hebraico Lemarrer Que dá a ideia De fazer tudo Apressado Para se preparar Quer dizer Você tem que estar Totalmente pronto Porque as evidências A sua volta O poderio egípcio Não significa nada O que significa É ouvir a voz Do indivíduo Que faliu na vida Ficou um tempo No deserto Desistiu de tudo Voltou Se apresentou Como líder E você vai crer Nessa palavra Absolutamente Promissora Em função De evidências Muito limitadas E comendo em casa E preparando a mala Para pegar O caminho A Páscoa É show de bola O JR É absolutamente Incrível Muito bem A gente está aqui Pastora Raquel Entendendo Que o grande A grande Mensagem Da Páscoa É se Entender O que estava Acontecendo A mesa Ajuda No processo As descrições Que são apresentadas Permitem que haja Uma maior absorção Daquilo Quando a gente Pensa na Páscoa Hoje Entramos na Páscoa Do tempo bíblico Lá de Êxodo 12 E eu amplio E eu amplio O que é que os judeus Comemoram na Páscoa Hoje Hoje Eles comemoram O que? Existe uma compreensão Da ação divina Ou hoje Como tudo aquilo Que eventualmente Nasce bem Acaba tendo Uma distorção Ao longo do tempo E acaba se esquecendo A real razão Da comemoração Que pensam Os meus queridos Debatedores Eu acredito Que hoje Eles Eles Como o próprio Cristo Combatia isso Eles seguem Ainda Celebrando A libertação Da escravidão Da libertação De um povo passado E não A celebração Que nós Hoje Celebramos Que nós Hoje Identificamos Que é A ressurreição De que a morte Não é o fim Eles Eles celebram A libertação Da escravidão A libertação Da opressão Mas não A ressurreição A vida A esperança Pastor Saião O que é que Os judeus Comemoram Hoje Quando a gente Trata aqui De Páscoa Existe uma Referência Clara Ou isso Ficou restrito Ao trabalho Dos mais Conservadores Dos ortodoxos Bom A Páscoa É uma festa Familiar E a tradição Judaica Assim como O meio Evangélico A gente brinca Onde há dois Judeus reunidos Há pelo menos Sete opiniões Diferentes Então você vai ter Uma diversidade Nesse ambiente Mas assim Talvez um elemento A mais Que pra gente Não está claro Porque a gente Olha com o olhar Assim meio Distanciado A Páscoa Marca A definição Da identidade Do povo Eles vão cantar Avadim Raim Nós éramos Escravos E não é somente A questão da libertação Mas é o fato De Deus ter escolhido Israel Como tesouro Como uma proposta De ser luz Para as nações Conforme Êxodo 19 Versos 4 e 5 E aí Se celebra Vamos dizer assim Essa identidade A partir da aliança Que Deus faz com Israel Então é uma coisa Muito interessante É muito ampla É uma cerimônia demorada Ela tem acréscimos Que tem a ver Com essa época Greco-romana Tem redefinições De como é que Isso é executado Aí no contexto De hoje Tem até tradição Diferente Dependendo de onde O grupo judeu Tem Porque você tem O judeu Do interior Do Iêmi Que vive com Beduíno E o sujeito Que dá aula No MIT Num contexto Muito diferente Então varia Mas esse elemento De identidade De aliança É muito significativo Além da libertação Pastor Valtair E pastor Samuel Existe uma diferença Grande Entre as duas frases Que eu vou Mencionar agora Eu estou Celebrando A nossa libertação Do Egito E a segunda frase Estou celebrando A libertação Que Deus Promoveu Sobre nós Do Egito Para cá Uma aponta Para Deus Outra Outra aponta Para nós Essa descrição Que é feita Aqui agora Nessas duas frases Eventualmente A gente pode encontrar Não só nesse assunto Mas em qualquer Outro assunto Eu estou celebrando A minha cura Eu estou celebrando A cura Que Deus Promoveu em mim Então existe diferença Quando nós apontamos Para nós Ou quando nós Apontamos para o Senhor Quando o assunto É Páscoa Dentro do contexto De Êxodo 12 E essa descrição Que vocês já apresentaram Quais são os riscos De nós não entendermos A verdade dos fatos De que tudo aconteceu Por obra divina Porque afinal de contas Eles estavam Dentro de casa Quando Deus Estava realizando A grande obra Da libertação Do povo Claro Eles prepararam A refeição Mas a ordem Para a preparação E a descrição dela Foram simples E totalmente divina Como analisam isso Os dois pastores Eu queria trazer Um elemento adicional Por favor Para a nossa conversa Aqui Que é a seguinte Nós precisamos Separar um pouco O judeu Enquanto Grupo étnico E o judeu Enquanto Opção Enquanto religioso Enquanto indivíduo Que cultua E celebra a Deus Isso existe No cristianismo Existe no judaísmo Em qualquer outra Expressão religiosa Para ilustrar Eu queria usar O cristianismo Nós temos aqui No Brasil Um país cristianizado De ponta a ponta Quase 98% Se dizem cristãos No Brasil Algumas festas Religiosas Mas nem todos São Religiosos Então numa festa Religiosa Lá de nossa igreja Nós temos Aquele indivíduo Que está realmente Celebrando a Deus O que ele fez Por exemplo O Natal O nascimento de Jesus Mas eu tenho também Aquele que vai Na minha igreja No Natal Para ver Para ver Cantata Para ver Peça de Natal Para ver O filhinho dele Lá aparecendo Vestidinho de anjo Nós temos então Algumas figuras Que participam Destas festas Religiosas JR Mas não estão Envolvidos nela Porque eles não Têm relacionamento Com Deus Então é um indivíduo Que segue uma tradição Dá para aplicar Isso também ao judaísmo Nós temos Dentre os judeus Aqueles que são Seguidores Do judaísmo Aqueles que são Nós chamamos aí De um judaísmo Ortodoxo Mas aqueles que Seguem realmente O judaísmo Aqueles que Querem se relacionar Com Deus Por meio do judaísmo Esse é o judeu E tem aquele que é Judeu Por etnia Ele é um judeu étnico Então ele Participa destas festas Por ser do seu país Por ser da sua história Como os nossos Calendários religiosos Aqui no Brasil Mas isso não tem Relação direta Com sua vida religiosa Com sua vivência espiritual Não tem elemento espiritual Nenhum Nessa prática dele É cultura Ele vai participar Daquela mesa ali E comer com os seus E cantar as canções religiosas Como elemento de cultura E como elemento Como o próprio Sayão já disse Como elemento de identidade Nacional Para dizer Nós somos isso aqui Agora ele não está Olhando para cima E pensando no que Deus fez Por ele Não está se referindo A ação divina Só está celebrando Como foi ontem Como foi anteontem Como foi semana passada A cada ano se celebra A cada ano A cada ano tem aquele período De festas Então ele usa aquele período De festa para se aproximar Da família Para se alegrar com os seus Mas não tem elemento espiritual Nessa atividade festiva Tradição cultural E não espiritual Exatamente E o senhor Pastor Samuel A soberania de Deus É algo muito interessante Mas aí depende Do grau de profundidade Que você queira ver as coisas A minha impressão É que hoje A Páscoa É mais uma questão De uma data nacional Para o povo judeu A libertação De 430 anos De escravidão Do Egito Nós cristãos Até desconhecemos As outras datas Importantes Do povo judeu Como nação E para nós Ali nasceu Ali aconteceu A identidade deles Eles celebram Com elementos religiosos Alguns vão além Para reconhecer A soberania divina E os outros Principalmente Novas gerações Acontece conosco Vêem somente o fato Como o fato O fato histórico Para eles É isso É muito bom A gente imaginar Que tudo Quanto ocorre Com a gente Procede De Deus Pela sua permissão E pela sua vontade Isso nos leva A adorá-lo E glorificá-lo Mais em qualquer coisa Tiago Em termos práticos Diz A uns que dizem Vou fazer isso E vou fazer aquilo E não pensam nem Se vão viver E Tiago recomendou E outros pensam Se Deus quiser Não só viveremos Como Deus quis Fomos libertos Da escravidão Do Egito Outros dirão Fomos libertos Porque chegou o tempo Moisés Apareceu E pronto São onze horas e vinte e quatro minutos Estamos ao vivo Aqui na noventa e três FM Nessa sexta-feira Vinte e nove de março De dois mil e vinte e quatro Qual a relação Querido Sayão Entre a Páscoa E a Ceia do Senhor Existe relação Você entende Que existem alguns elementos Que podem ser conectados E como avalia O querido Pastor A relação entre Páscoa e Ceia Pois é JR Queridos debatedores A Ceia Nasce da Páscoa Às vezes A gente Tende a olhar A Bíblia Com uma perspectiva Meio fragmentadora Da conexão Que existe entre as partes A Ceia é o telhado Sem o qual A gente não pode Construir nada Sem parede base Então a Ceia Só faz sentido Por causa Do Pesach Aliás Jesus Aquilo que acontece Em Jesus Está muito sempre Ligado Às festas Até mesmo O Pentecoste E a vinda Do Espírito Santo A teologia Presente Ela está Totalmente enraizada No primeiro testamento Então É interessante Porque como a Páscoa Ela passa por caminhos Diferentes Aliás o pessoal Nem faz ideia Por exemplo Judeus que creem em Jesus Hoje Como na Páscoa judaica Existem elementos Que apontam para Jesus Do jeito que ela é comemorada Hoje Eles usam isso Como uma maneira De apresentar O Messias Em muitos cenários Porque Há coisas Dentro dos rituais judaicos Hoje Que são altamente Indicadoras de Jesus E que as pessoas Geralmente desconhecem Então o que acontece Jesus está comemorando O Pesá Com os discípulos Curiosamente Não tem o Cordeiro Que alguém diz Não, isso não tem Porque Jerusalém Está cheia Não dá Ou porque nem todo mundo Usa A coisa é diferente Ou então aqueles Que olham mais teologicamente Não, não tem o Cordeiro Porque o Cordeiro é Jesus Jesus faz isso E aí ele diz Como Deus fez a aliança Lá Primeira Agora Essa aliança Que envolve Uma ampliação Daquilo que começou Tanto é que a identidade Desse povo Que reconhece Jesus Messias Vai se fundamentar Nas mesmas palavras Que Deus disse Para Israel Mas então Na mesma ideia De libertação No sentido pleno Em hebraico Libertação e salvação É o mesmo termo Com essa ideia De libertação plena Que envolve Os pecados Perdoados E da mesma forma Comendo E bebendo Curiosamente Aparece aí O vinho Que não é mencionado Lá atrás Mas que entra Na tradição E tem força Então A ceia Emerge Da Pásco E Jesus disse Façam isso Em memória de mim Que a memória A memória inclusive Vamos dizer Dramatizada Ela é uma Forma De fazer O passado Presente De maneira intensa No caminho Da construção Do futuro Por isso que A ceia tem esse negócio Da gente Lembrar do passado Ao mesmo tempo Que se anuncia A vinda do Senhor Então Até que ele venha Então assim A suspensão Do tempo Em função Da invasão Do infinito Muito show de bola Esse negócio Pastor Raquel Sua visão Sobre esse assunto Querida Como já foi Muito bem explicado Pelo mestre Luiz Saião A Páscoa Ela tem tudo a ver Com a ceia Porque no livro de Êxodo Capítulo 24 O Senhor menciona Três vezes A ordenança De que se guardasse Isso Guardasse Essa ordenança E fizesse isso Todos os anos Celebrasse Guardasse Isso E ele confirma Relembra Isso No capítulo 13 E quando Nós vemos A celebração Da ceia Do Senhor Ele diz Fazer isso Em memória De mim É um memorial Porque o povo Foi liberto Da escravidão Mas nós Fomos libertos Do pecado Do medo E é isso que Jesus Ele vai fazer Quando ele encontra Com os discípulos No caminho de Emmaus Que não consegue Reconhecê-lo Reconhecê-lo Mas quando ele Parte o pão Aí os olhos São abertos Porque ele vai Mostrar ali Ele vai Revelar ali No partido Pão Vai trazer A memória E é por isso É nessa comunhão É nesse partido Pão Quando ele parte O pão Aí eles vão ver Quem é que caminha Com eles Porque eles estavam À espera de um rei E esse rei Não era na expectativa Dele Era difícil Ver um rei Identificar Que esse rei Não era o rei Que eles esperavam Mas era um rei Que veio Para os sofredores Que veio Para libertar Então Nossa De fato De verdade A Páscoa Para nós É motivo De celebração E todos os meses Nós não fazemos isso De uma forma Pelo menos Não deveria ser feito De uma forma Ritualística Mas é trazer À memória O sacrifício Que foi feito A esperança De que a morte Não é o fim Mas que temos A vida eterna E que Cristo É a nossa esperança E como está escrito Em 1 Coríntios Capítulo 5 Verso 7 Cristo Jesus É a nossa Páscoa Muito bem Eu quero saber Dos nossos ouvintes Marcela Se está tudo bem Se está todo mundo bem Está todo mundo tranquilo Respostas estão boas Ou se eles querem Ou se eles querem que aperte mais Caso queiram que aperte mais É só mandar aqui Para o nosso WhatsApp Para o Facebook Para o YouTube A mensagem Aperta mais JR Nós vamos apertar mais A não ser que todo mundo Diga Não Também está muito claro Estou satisfeito Está tudo bem Vamos ver Marcela E a participação Dos nossos ouvintes Até aqui Eu tenho observado Que muita gente Está prestando atenção É isso aí Não é isso? Exatamente A gente sabe a diferença Que todos os dias Que a gente sabe A diferença do tom Então tem horários Tem dias Que a gente vê Que o ouvinte está assim Como que na sala de aula Prestando atenção Alguns anotando Até porque este assunto Da Páscoa Embora possa ser tranquilo Para uns É complicado Para outros Tem gente que dá bronca Tem gente que está bravo Tem gente que vai dizer Isso é um absurdo Isso é um absurdo Vocês estarem falando Sobre Páscoa Nós somos cristãos Nós não temos Páscoa E tem gente que é bravo Na rede social A rede social é bravo A Jaqueline Menezes Por exemplo Disse Mas que aula maravilhosa Muito aprendizado Hoje gente E eu estou anotando Mesmo Viu? Logo embaixo A Marcia Soares disse Eu também estou anotando Tudo É aquela imagem O pessoal está ali Do lado rádio Ou está de frente Ali No celular Ou na TV Assistindo no Youtube Para poder anotar Tudo que os nossos Debatedores Estão falando E claro Querem sim Que você aperte A Katia Ellen Pelo WhatsApp Disse Aperta J.R. O Mário César O Mário César No Youtube Aperta mais O Hudson Aperta mais J.R. O outro disse Mais e mais O Elias disse Pode apertar Porque quando apertar Dá caldo E a Manuzinha E a Manuzinha O que a Manuzinha pensa Aperta mais J.R. Ah, então tá Noventa e três Noventa e três Gente, vocês sabem Ouvir as opiniões J.R. E até a celebração De festas E mais festas Até um Alguns Não pronunciam Nem escrevem O nome de Deus Também não chamam Jesus de Jesus Não tô dizendo Quem faz E o que faz Que eu não quero dar ideia Pra ninguém Mas eu queria ouvi-los Sobre esse assunto E queria pedir a vocês Que nos ajudassem Qual a diferença De sermos uma Uma igreja judaizante Ou judaizada Pra celebrarmos Algumas épocas Algumas festas Ou pelo menos Pra tratarmos Os assuntos Do Antigo Testamento A luz do novo Como é que vocês Respondem a isso? Eu posso usar o exemplo Do Paulo Posso voltar aí O Paulo O Paulo Lá em Coríntios Ele vai pegar A Páscoa A partir de Jesus Lá em Coríntios 11 Se me permite a leitura aqui Eu vou ler pra vocês E pros colegas também Que estão nos ouvindo aqui Porque recebi do Senhor O que também vos entreguei Que o Senhor Na noite em que foi traído Tomou o pão E tendo dado graças Partiu e disse Isto é o meu corpo Que é dado por vós Fazer isto em memória de mim Ele vai continuar falando Sobre a ceia O Paulo tá escrevendo isso aqui Jota Em 50 53 É o ano em que ele escreve Esta carta aqui No ano 53 Enquanto ele estava Na terceira viagem Missionária Fazendo missão Ele já tinha plantado Várias igrejas Ele já tinha plantado Igrejas Por tudo quanto é canto Ali na Ásia Na Macedônia Na Arcaia Paulo já tem um ministério Longo E ainda assim Ele não tem nenhuma dificuldade Em celebrar A Páscoa A partir de Jesus Por quê? Porque aquilo que Jesus fez Ele quer repetir Jesus Lá naquele Dia 14 de Nissan Que é a data judaica Ele celebrou Com os discípulos A Páscoa E ele Ele disse isso Lá no texto Mateus 26 Narra pra gente isso Olha Nós vamos celebrar a Páscoa Ali naquele lugar Ali com os discípulos Ele celebrou a Páscoa Aquela lá do Antigo Testamento Aquela liberdade do Egito Não Eles vão olhar pra Jesus E para a forma como Jesus Re-simbolizou a Páscoa Porque é o que Jesus faz ali Olha Esse aqui é o meu corpo Esse aqui é o meu sangue Vocês vão fazer isso Em memória de mim Agora Então Jesus mandou fazer E se Jesus mandou fazer O Paulo diz Vamos fazer Vamos olhar pra Jesus Pra ver o que ele fez E a partir disso então Jota As igrejas passaram a celebrar a Páscoa Se lembrando de Jesus Como o nosso Cordeiro Pascal Surgiu um debate Evidentemente Sobre a data da Páscoa Inicialmente Eles queriam celebrar Ao mesmo tempo que os judeus Celebravam O judeu Eu lembro Ele segue um calendário diferente Um calendário lunar Enquanto Os romanos seguiam Um outro calendário Então Há uma confusão Que só vai ser resolvida Aí no século IV V Até o VII Tem essa confusão Sobre que data Se celebra Porque alguns queriam celebrar Junto com o calendário judaico E outros diziam que não Tinha que ser um outro calendário Pra separar Os dois eventos Quem celebra junto com o calendário judaico Como por exemplo A igreja de Antioquia Entendia que era uma forma De vincular A memória de Israel Aqueles que celebravam Um outro Com outro calendário Diziam que Nós tínhamos que separar Porque não dava pra lembrar Da Páscoa De Jesus Como a Páscoa de Israel Percebe que o debate Aqui está parecido Com o que nós estamos fazendo aqui É É pra servir Junto com Israel Ao lado de Israel Ou separado de Israel Então é nesse sentido Que eu volto Eu vou me terminar já Eu volto a Paulo O Paulo Enfrentou um problema Com os judaizantes Lá de Jerusalém E a grande crise de Paulo É que os judaizantes Querem Que os discípulos dele Os discípulos que Paulo plantou Ali naquela região Sigam As luas As festas O calendário judaico E façam a circuncisão O Paulo vai dizer Que estas coisas Não são necessariamente Um problema Desde que Elas não sejam Um elemento salvífico E este é o problema Jota O judaizante então É quem olha pra isso E diz Eu preciso disso Pra ser crente Eu preciso disso Pra ser cristão Então quem entende Que precisa disso Pra ser crente Que precisa disso Pra ser cristão É o judaizante Mas quem entende Que isso aí É um elemento Que é simbólico Que nos leva A pensar em Jesus Que é realmente Um memorial Que não é canal de graça É apenas memória De nossa relação Com Jesus Cristo Nesse caso Não tem nada a ver Com o judaísmo Isso aí não é Uma expressão judaizante Pastor Samuel O senhor concorda? Eu concordo que Você obedeceu E apertou É Mas eu também acho Que você tinha que ser gradual Porque eu tava com vontade De apertar também Ao nosso ouvinte E claro Essa qualidade Dos abatedores aqui Nós não podíamos Deixar de tocar Nesse ponto E admirar O equilíbrio De Jesus Porque realmente A igreja cristã Hoje Tá com essa tendência De celebrar Todas Até as festas Judaicas Como obrigação Ao mesmo tempo Que uns Inclusive Combatem Festas Tipicamente Cristãs Pela forma De exploração Mercantil Dela Então diz Não Natal Não De jeito Nenhum Páscoa Sim Tabernáculo Sim E aí meus amigos Daqui a pouco Nós vamos Precisar Que Paulo Ressuscite Para recuperar O apostolado dele Que foi exatamente Para trazer O equilíbrio De que a partir De Jesus O judeu Pode E tem Que celebrar A data nacional Dele Como data Nacional De fé Tranquilamente Mas o cristão Judeu Faça as duas Coisas A Páscoa dele Como data Nacional Mais Jesus Como salvador E cordeiro Pascal E aí nós temos De novo o problema Que a maioria Dos judeus Pararam No tempo E na história E rejeitam O Messias O verdadeiro Cordeiro Pascal Rejeitam O plano divino Profetizado E rejeitaram Jesus Como cordeiro Pascal Não é possível Que nós Cristãos Que carregamos O nome De cristão Neguemos Estas coisas E Jesus Foi cirúrgico Que Jesus Disse Fazer isto Em memória De mim E Jesus Disse E Paulo Vem e diz assim Quem faz isso Sem discernir Discernir O que quer dizer? Discernir É Procurar Entender Que a ceia Do senhor Segundo a tua Pesquisa É memória De Jesus E não Da Páscoa Judaica E que Assim como os judeus São muito cuidadosos De pegar uma semana Para não deixar esquecer O livramento que receberam Uns dizem que de Deus E outros nem de Deus Do Egito Para seus filhos Inclusive Nós Devemos Devemos E as igrejas Fazer uma vez por mês Outras fazem duas vezes por mês Não nos esquecer De que Jesus morreu na cruz do cavalo Por isso que festa Eu costumo dizer o seguinte O que falar de Jesus Não importa se venda Não importa se tal Eu sou de Jesus Eu defendo Jesus E se eu vou bater na porta De uma pessoa Para falar de Jesus Quando ela está dormindo Evangelizado Por que que eu vou me recuar Quando todo mundo Quer falar de Jesus Ainda que uns queiram Tirar lucro Outros Eu quero Eu acho o Natal espetacular Qualquer Eu sou da região norte E discutiram esse negócio de data Qual é a data do Natal Eu fui para o meio da igreja Perguntei Vem cá Quantos aqui nasceram E a data do registro É diferente da que nasceram Levantou metade do pessoal Meu pai foi um mês antes Minha mãe foi dois dias depois Tem gente com Cinco anos de diferença Que o pai registrou E não nasceu E não é fato Então Que beleza A Páscoa Para os judeus Que são minoria no mundo Hoje Muito grande Não estou julgando detrimento Eles celebram tão bem E por que que nós não celebramos A Páscoa de Jesus E o Natal de Jesus Eu bato o tamborim Muito bem Mas Jesus A Páscoa de Jesus Pastora Raquel E pastor Saião Olha Eu estou até preocupado A destragar Tudo que já foi explicado Aqui Então resumidamente Eu quero dizer que Foi muito bem aplicado Aqui E o que a gente vê Como já foi dito As pessoas estão muito Preocupadas com os adereços E quando eu digo isso É a reprodução Desses atos judaizantes Que não tem problema nenhum Você pode ir lá Reproduzir Mas é como bem foi dito Aqui pelo pastor Samuel Câmara Você pode reproduzir Você só não pode esquecer Que o foco Que o elemento Que a vida É Jesus Às vezes estamos preocupados Muito em enfeitar Em colocar os adereços Mas não colocamos E não olhamos Para a vida Para o sentido Daquilo ali E o sentido É Cristo Às vezes estamos preocupados Ali com a ritualística Como já foi dito Mas não com o propósito E o propósito É Cristo Querido pastor Sayão Quando a gente pergunta Aqui sobre Pode dar uma aleluia Pode, claro Claro que pode Claro que pode Quando a gente vê Esse elemento judaizante Que é o nosso ponto efetivo Aqui para a gente poder Responder aqui Em que a gente já viu Ao longo desses últimos tempos Instrumentos que entram Na liturgia Dando início ao culto Vestimentas Que passam a ser Quase que Indumentárias Obrigatórias Que sinalizam Mais santidade de uns Em relação a outros Além de inúmeras Celebrações Que não Não são Originalmente cristãs É verdade Que algumas pessoas Fazem separação Clara Entre antigo E novo testamento Quase como se fossem Crentes do novo Ou crentes do antigo Então trazendo Todos esses elementos Eu coloco tudo isso aí Diante do senhor Em São Paulo Para que o senhor Compartilhe conosco No Rio No Brasil No Brasil E no mundo J.R.R. Tudo isso faz parte Do mundo judaico Quando você viaja Pela Europa Por países De cultura Consolidada Você não tem Esse fenômeno Por que que tem No Brasil Por que que tem Somente Nas Américas Isso A razão A razão é muito Simples É porque Nós somos Uma cultura Em construção E aquilo Que a gente Chama de Tradição Cristã Aí me permita Colocar um ponto De interrogação Eu tive na Letônia Eu falei Como é que fala Natal Porque eles falaram Não tem Natal Tem festa do inverno É a mesma coisa Então Muito do que a gente Faz Das indumentárias Das comemorações São cultura europeia Que o Brasil Adquiriu Mas boa parte Da população brasileira Não está identificada Com isso Especialmente As pessoas De contexto Mais simples Eles têm Outras referências E quando a gente Sabe Que muito Do contexto Judaico Em perseguição Veio pra cá Tem gente que fala Ouvi falar Que meu avô Que meu bisavô Quem está longe Dessa realidade Não se importa Mas a pessoa Assim como o cara Diz Eu sou de origem Portuguesa Italiana Ou não sei mais o que Ele valoriza O indivíduo Também valoriza Porque ele ouviu Falar que o bisavô Dele era judeu Então Como o Brasil É uma cultura Em construção E a criatividade Aqui não falta As pessoas Começam a buscar Referências do sacrado Muito além Da cultura europeia E até porque Isso muitas vezes Tem mais conexão Com o nosso jeito Popular de ser Existe algum problema Nisso? Na minha opinião Em si Não A questão é Como isso Pode se tornar Um problema Do ponto de vista Teológico e doutrinário O professor Falou com muita Propriedade Veja como é que Paulo faz Paulo diz Para os galas Pessoal Circuncisão De jeito nenhum Que isso Não podem fazer um negócio Vocês não estão entendendo Nada Mas ele pega o Timóteo E fala Faça favor Me circuncidar já Porque você É filho de judia E você vai estar Testemunhando Na sua comunidade Como assim Você não faz Circuncisão Então o que acontece Aí eu vou botar Mais uma carta Na mesa É uma confusão Porque Com todo respeito Assim Eu que já tive Mais de 60 vezes Em Israel Que falo hebraico Que trabalho Nesse contexto 98% Do que se diz Sobre os judeus Está errado Se não for o dobro disso Não tem nada a ver Com a realidade Então por exemplo Quando você fala De um judeu Do que você está falando De uma pessoa Que segue elementos Que está na Bíblia Que você carrega E lê Que está lá No Antigo Testamento Às vezes até no Novo Você está falando De uma pessoa Que segue tradições Do Talmud Da Mishnah Da Gemara Uma construção Posterior Ou você até segue Está vendo uma coisa Que o judeu faz Que não tem nada a ver Com nada É costume cultural Por exemplo Nem na Bíblia Nem na tradição Talmudica Fala de usar kippah Isso é uma coisa Que surgiu depois Então o indivíduo Brasileiro Das Américas Querendo assim Fazer um negócio Diferente Implementar Sua criatividade No nível mais elevado Fala Uau Gostei daquele manto lá Rapaz Aquele chofar É de arrebentar Então Ele vai emprestar Um significado religioso É uma tradição Que nem bíblica Não é E aí eu preciso Falar mal Dos nossos queridos Brasileiros Que eu amo muito Porque Os meus amigos Judeus Ficam Chateados Com isso Porque eles falam Não é possível Esse pessoal é maluco Eles estão fazendo coisas Que É muito engraçado Para a gente É uma coisa Que fica fora de propósito Só para você ter uma ideia Um manto de oração No judaico É o talit Que eles usam Para orar Aquele azul Não é que o pessoal Inventou um manto Cor de rosa Para mulheres E aí Os judeus Me chamam de lá Mas é que Saião Quem é que inventa Essas coisas Como é que essa galera Consegue tanta criatividade Eu falo Olha Isso aí só se Deus Nos revelar Como é que isso acontece Porque até hoje Eu não sei Então Nesse sentido Eu acho que existe Uma infantilidade Da fé A gente não vai ficar Mais sagrado Se a gente ficar Mais judaico Mais hebraico Agora Para as pessoas Que tem esse plano de fundo Que tem conexões culturais Claro que é assim E ao contrário Que a gente imagina Só botar um ponto aqui Hoje a proporção De judeus Que creem Seguem a Jesus É a mesma De europeus Para vocês saberem Por que que os Europeus Rejeitaram a Jesus Negaram a Jesus Por que que os romanos Mataram Cristo Então hoje O mundo está muito diferente E a razão Porque muitos judeus Não conseguem entender A cristandade Que eles veem elementos Tão estranhos Tão diferentes E culturalmente Afastados Da realidade bíblica Que eles falam Peraí Esse negócio É outra coisa Me lembro de uma Judinha em Israel Que falou pra mim Assim Olha Eu agradeço A Deus Por conhecer vocês Porque eu nunca imaginei Que o que vocês fazem Que vocês ensinam Fosse cristianismo Aí ela apontou Pra uma catedral Ela falou Pra mim Cristianismo Sempre foi isso aqui Eu tenho um conhecido meu Que achava que Jesus Era italiano Inclusive Então aí a gente Precisa fazer um Meio de campo Bem molado Pra conseguir Abençoar Judeus e gentios Através do Messias Salvador Muito bem Minha gente Ouvindo os nossos Queridos e amados Debatedores Marcela Uma pergunta Dos nossos ouvintes Por seu intermédio Já tá aqui quase no final Mas essa ouvinte Chegou pelo whatsapp Ela falou Eu preciso que vocês Tirem uma dúvida Minha Posso ou não posso Comer carne hoje Ela diz O meu marido Está ouvindo Os meus netos Também Eu quero dizer Ela fazer um churrasco Mas eles dizem Que não pode Falaram que só pode Comer peixe E a minha pergunta É posso ou não posso Ela falou que vai Pro churrasco logo Ela vai logo Pro churrasco Muito bem Pastor Volta aí Com esse olhar doce Sereno e tranquilo Responda A faminta Ouvinte Minha querida Irmã Eu preciso Lembrar você Do contexto Em que você está Se você está Numa Família Católica Que tem Uma tradição De não comer carne Nesse momento E você resolver Fazer um churrasco Hoje você vai Provocar a sua família Você vai agredir A espiritualidade Da sua família Isso não é Sábio do ponto de vista Cristão É sensato Observar então O contexto em que você está Para nós aqui Estamos trabalhando Numa perspectiva Evangélica Não há nenhum problema Em comer carne Nós normalmente Comemos carne Independente de dias Como este Um churrasco Cai muito bem hoje Mas eu lembro Você que Algumas famílias De sensibilidade católica Não chegam nem perto Elas têm dificuldade Com a carne vermelha É só o peixe mesmo Então você precisa Se lembrar Daquilo que Paulo Falou lá na carta De ler os corintios Sobre a questão Da carne e da verdura Ele disse Por amor ao meu irmão Eu não vou comer carne Por causa da consciência Do meu irmão Eu queria pedir a você Então sensibilidade nisso Não usa o dia de hoje Para agredir ninguém Não é o momento Para você fazer agressões A sua família Por motivos Qualquer Digamos que não gosta Da sua sogra Vai fazer carne Por causa disso Não é a questão Para provocar Exatamente É uma provocação Para provocar a vizinha Faz ali Não vale a pena No quintal A fumaça subir Não pode Coloca o peixão na brasa Se isso for Para pacificar a situação A Bíblia nos manda Ser pacificadores E não provocadores Então meu conselho Para você Do ponto de vista evangélico Não há nenhum problema Em comer a carne Mas por causa do meu irmão Eu como verdura Num dia de churrasco Se for necessário Por amor Por amor Por respeito Por respeito Carinho Carinho Provocação não Não Muito bem Já tem gente Que vai fazer de provocação Vai botar um churrascão No quintal Vai não Pastor Raquel Não Pastor Raquel Também não Não acredito Pastor Raquel Quer dizer que Não é pastora Porque as vezes a pessoa Tem essa dúvida Pode parecer uma coisa Simples É questão de sabedoria Mas é uma questão Do dia a dia É É o que o pastor Voltaí falou aqui É a questão de sabedoria E as vezes nós não vamos ganhar Os nossos familiares Com palavras Mas com atitudes Com gestos Foi bem dito aqui Eu quero dizer a vocês Queridos e amados ouvintes Que a síntese de tudo É em memória de mim Esta é a frase Que Cristo nos deixa Que é replicada Nas escrituras Que a gente precisa entender A centralidade Da nossa vida Assim como alguns São capazes De afirmar Que foram curados Mas não atribuem A Deus Estão vivendo Uma nova vida Mas atribuem A si mesmos É possível Que alguém passe Esse período inteiro Sem se lembrar Daquele que é a razão Da nossa vida Não é a razão Da nossa festa Só não É a razão Da nossa vida Como muda A nossa perspectiva À medida que a gente Encontra e concentra A centralidade Em Cristo Somos Cristocêntricos Cristo no centro Em memória dele Nós estamos aqui Este é o Debate 93 Com J.R. Vargas Olha gente Tem uma outra Querido ouvinte Dizendo o seguinte Olha J.R. Eu gosto muito De ler livros De alta ajuda Sabe Mas uma pessoa Da igreja Ela me disse Que crente Não lê Esse tipo De livro Não É errado Ler livros De alta ajuda Ler pode Prejudicar A minha dependência De Deus E me levar A confiar Mais em mim Mesma Pergunta A nossa ouvinte Como posso Encontrar O equilíbrio Em saber Quem eu sou O que eu posso Fazer Quem é Deus E o que só Deus pode Fazer É o que pergunta Uma de nossas Queridas ouvintes Esses e outros Assuntos estarão Nesta segunda-feira Se Deus quiser A partir das 11 horas Da manhã Em mais uma super edição Do nosso debate 93 Muito obrigado Os nossos queridos Debatedores Pastor Valtair Afonso Miranda Muito obrigado Meu irmão Agradeço o convite É muito bom estar Com esses amigos Aqui à mesa Muito bom mesmo Queria mandar um abraço Para minha querida Elisete Que está aqui comigo Já está aqui A minha esposa Amada Aqui Meu irmão está comigo Me acompanhando hoje Meus filhos Lá em Campos Goitacazes Opa Logo ali Muito bem Pastor Raquel Prado Muito obrigado Eu que agradeço Por participar Desse debate Tão nobre Com os mestres Tão nobres Quero louvar a Deus Por essa oportunidade Também quero deixar Um abraço Para minha irmã E para minha amiga Que está lá na minha casa Meus sobrinhos Bernardo e Henrique Deus abençoe Pastor Luiz Saião Querido Muito obrigado Dê um abraço Nos nossos irmãos chineses Sim Um grande prazer Obrigado JR Um abraço a todos E também vai o nosso convite Eu estou aqui no interior De São Paulo Mas domingo Estamos lá na nossa Igreja Batista Nações Unidas Celebrando A ressurreição A vitória de Cristo Jesus Uma Páscoa abençoada Para todos Pastor Samuel Câmara Muito obrigado Pela presença do senhor Aqui hoje entre nós Obrigado pelo convite Quero só aproveitar Para abraçar Todos os nossos debatedores E aos ouvintes Parabenizar a emissora E deixar um convite Um convite muito antecipado Eu estou aqui no Rio de Janeiro Enviado pela Assembleia de Deus Em Belém do Pará Igreja Batista Assembleia de Deus Por 100 dias Para ajudar a preparar O centenário Da Assembleia de Deus Do Rio de Janeiro E a construção Da Catedral Da Assembleia de Deus Do Caminho Niemeyer Que maravilha E quero pedir oração De todos E desses 100 dias Eu vou abraçar Muitos cariocas Muito obrigado Bem-vindo sempre Aqui entre nós Tá pastor Bem-vindo sempre Muito obrigado Marcela Bastos Só uma fala Da nossa ouvinte Do churrasco Ela disse assim Eu sou cristão Meu esposo não O churrasco seria Na minha casa Mas muito obrigada Pela resposta Por amor e carinho Eu vou ficar no peixe Disse ela pelo WhatsApp Voltou a picanha Para a geladeira A picanha triste A picanha Imagina os filhos Que alegria Que bom mamãe Vai comer peixe hoje Que maravilha Muito bem Muito obrigado a vocês Que nos acompanharam até aqui Que Deus abençoe a todos Bom final de semana Para cada um de vocês E na segunda-feira Se Deus quiser Aqui estaremos E vamos começar Uma promoção nova Na segunda-feira Eu quero olhar Para a câmera Aqui outra vez Os nossos debatedores Estão aqui Vou repetir o que eu disse Marcela Alguém acertou Ninguém acertou Teve um que acertou É Não vão falar nada Não Um que acertou Que ele teve cola Que ele estava com a gente Naquela Aquele copo de ouvintes Então eu olhei para pedir E falei Não vai pedir Marcela Marcela Ele estava aqui com a gente Naquela Só um acertou Só um acertou Assim é que eu gosto Tem que ser difícil mesmo Se for fácil Não tem graça Mas na segunda-feira Nós vamos contar De forma aberta Aqui para que todo mundo participe É uma linda E nova promoção Do debate 93 Para agradecer Aos nossos ouvintes Por essa incrível audiência Muito obrigado Um abraço também Para o Wilson Ramos Nosso querido ouvinte Que nos acompanha Diariamente Há muitos anos E que escreveu A sua obra Está na Bíblia Ou é dito popular Eu quero agradecer Ao querido Wilson Ramos Que quando quiser Poderá estar aqui Visitando os estúdios Da 93 Muito obrigado Wilson Que Deus abençoe Grandemente a sua vida Na segunda Estaremos de volta Se Deus quiser 93 Vamos orar juntos Né minha gente Pastor volta aí Por favor Ore conosco Eu gostaria de pedir Que o senhor Orasse aqui Pelo centenário Da Assembleia de Deus Pedido feito Pelo pastor Samuel Câmara Aqui no nosso estúdio A construção Da catedral No caminho Niemeyer Na nossa querida Niterói Que o senhor conhece Também Vamos orar também Pela cura dos enfermos E por consolo Aos corações enlutados Em nome de Jesus Senhor Deus Nós estamos gratos Por esse momento Tão precioso Nos reunimos aqui Para pensar sobre As coisas do senhor Sobre a escritura sagrada Sobre a vida cristã Sobre a ação do senhor Sobre nossas vidas E aproveitamos aqui Juntos Senhor Deus Irmanados Para agradecer Pela vida Do pastor Samuel Câmara Pelo seu trabalho Aqui entre nós Lá em Belém Aqui no Rio de Janeiro Pela presença Dos nossos irmãos Da Assembleia de Deus Senhor Deus Há cem anos Fazendo a obra do senhor Ministrando Testemunhando Evangelizando E promovendo O reino do senhor Aqui entre nós Clamo ao senhor Por esta obra Ali no caminho Niemeyer Que seja um testemunho Deus Da graça e da misericórdia Do senhor Que todos aqueles Que passarem Naquele caminho Possam olhar Para aquele espaço Para aquela construção E se lembrarem do senhor E da graça Da misericórdia Do amor do senhor Sobre nós Nós pedimos Também pelos enfermos Que o senhor Os alcance Os enlutados Os entristecidos Aqueles que estão No hospital Neste momento Pedimos Por aqueles que estão Aprisionados Ó senhor Deus Os alcance Neste instante Por meio do espírito Santo do senhor Em nome de Jesus Amém Você acabou de ouvir Debate 93 Beijo Tchau Tchau